Rio, cidade de São Sebastião Rio do Cavaquinho, flauta e violão Teu céu é o enorme bandeiro Crivado de estrelas, de brilho sem par Bandeiro que faz a cadência De um povo que canta e sabe sambar Rio, cidade de São Sebastião Rio do Cavaquinho, flauta e violão Teu céu é o enorme bandeiro Crivado de estrelas, de brilho sem par Bandeiro que faz a cadência De um povo que canta e sabe sambar Cidade onde o sol é mais quente A alma da gente é mais quente também Tu tens a sublime beleza Que as outras cidades não têm Se eu fosse poeta, cantava os encantos teus Não há cidade mais bela Suave aquarela, pintada por Deus Rio, cidade de São Sebastião Rio, cidade de São Sebastião Rio do Cavaquinho, flauta e violão Teu céu é o enorme bandeiro Crivado de estrelas, de brilho sem par Bandeiro que faz a cadência De um povo que canta e sabe sambar Rio, cidade de São Sebastião Rio do Cavaquinho, flauta e violão Teu céu é o enorme bandeiro Crivado de estrelas, de brilho sem par Bandeiro que faz a cadência De um povo que canta e sabe sambar Cidade onde o sol é mais quente A alma da gente é mais quente também A sublime beleza Que as outras cidades não têm Se eu fosse poeta, cantava os encantos teus Não há cidade mais bela Suave aquarela, pintada por Deus